Aí, cuzão, temos um mapa hoje diferente. Falar pra você. Ah, temos tudo diferente hoje, na verdade. Um mapa hoje diferente, um setup diferente. Eu não sou diferente, gente. É, só o que não muda é esse Márcio ou bandido aqui, entendeu? Como mesmo? Mas a gente tá estranhando a minha voz. Não tá tão diferente. Mano, eu não tô nem na minha casa nessa porra. Eu tô, na verdade, se eu quiser ir aí agora e falar do seu microfone, eu consigo, inclusive. Entende, é isso que você é tão bonitinho, você falando com a ladinha. Quando eu morrer, ainda no mapa, ou você morrer, dá pra eu ir aí e encher teu saco, em vez de ficar aqui, entendeu? Entendi. Nossa. Tô na sua casa, só que no meu notebook. Tem uma 5,7, 600 dólares aqui. E esse mapa? Esse mapa é o seguinte. A gente não pode deixar os zumbis invadirem essa torre aqui e entrar nesse teleporte aqui, ó. A gente já jogou. Sacou? Não, nunca. Ah, já? Ah, eu já joguei testando sozinho. Hoje, né? Entendi. Não, hoje não. Gente, eu ainda não preciso arrumar a minha botão de reload. Eu preciso arrumar a minha botão de reload. Eu preciso arrumar a minha... Só tem você atacando zumbis, colono. Por favor, colono. Tá bom, eu tô atacando zumbis. Ué, tá certo. Mas eles estão vindo? São muitos. Ah, beleza. Não funciona esse botão de reload. Rápido, são muitos. E não desce aqui, colono. Olha, e agora? Rápido, são muitos. Passou um. Passou um. E agora? Não, eles podem subir. Eles podem subir. Eles não podem chegar aqui nesse teleporte aqui em cima. É, pelo que disse, a mensagem não pode chegar no teleporte, mano. Eu não consigo recarregar, gente. Eu não consigo entrar lá. Zero munição. Porra, has one in one in. Ah, mas eu vou ter que ficar sempre... Ah, lembrete. O zumbi tá perto. Ele fez o que o zumbi tá perto. Mas cadê o zumbi? O zumbi passou. Teve um que passou. Onde é que ele foi? Não, eu já matei. Por que vocês dois estão brancos, branquiçados, e os zumbis são vermelhos? Você também tá branco e branquiçado. Pra mim não tem ninguém branco. Vocês estão pretos aqui pra mim, velho. Não, vocês são dois brancos, branquinhos. É de gesso, é feito de gesso. Vocês são dois pretos, pretos. Vocês dois estão feitos de gesso pra mim. Será que bugou a textura? E a minha mão é normal. Você que tá vindo zumbi pra caralho lá, viado. Vamos matar aqui pra matar na facada. E matar aqui, filho. A gente tá olhando lá, não parece que não tem o Jugger, né, velho? Eu não tenho munição. Tem que parar que esse mapa, filho. Vou ter que comprar arma. Não, tava escrito que tem. Tá escrito que tem o Double Tap. Não, eu não vou comprar arma. Será que é troca? Eu vou esperar a Vim. Eu vou esperar a Vim pra não dar uma facada. Ah, sei lá. Ih, acabou a minha munição. Preciso de max de arma, de caixa. Eu comprei uma de 400 dólares. Olha eu tentando apertar o botão lateral do meu mouse, que é o... Quanto é que é a caixa, gente? Nossa, beleza. Eu tiro uma outra pistola, é nóis, hein. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. É aqui a caixa. Ó, os caras estão chegando aqui. Os caras estão chegando aqui. Gente, eu vou nubar muito. Meus comandos estão tudo zoados, gente. Eu não tenho dinheiro pra caixa, gente. Quanto é que é a caixa? Mano, eu acho que os zumbis nem atacam a gente, ó. Eles passam direto. Eles vão direto para o teleporte. Tem zumbi ainda? É aqui. Fudeu, fudeu. Eles estão chegando. Faqueia. Eu não tenho botão de facada, viado. Entendi. Sai com o que é a caixa. Como assim, Nashi? Rápido. Ai, tá tudo zoado, porra. Eu não sei qual que é o meu botão de facada. Vai ser todo o problema. Falei que eu ia te emprestar o teclado. Aí, olha a merda aí. Ah, quem emprestar teclado? Pronto, essa aqui tá boa. HBR. Por que você tá aqui em casa tanto tempo? Já tá na hora de você ir pra casa e não achar, não? Ah, eu já queria ter ido embora. Olha, tem uma arma aqui na parede. Tem arma. E tem porta pra abrir, vagabundo. Tem porta? Ah, é? Ih, essa porta não. Essa porta não abre. Ah, abre. Claro que abre, abre pros dois lados, ó. Deve ser onde ainda tem os perks, véi. É, então. Ah, e deve ser mais fácil defender de lá, provavelmente. Ih, abriu outra porta. Meu Deus. Você abriu a porta? É, mas porta é uma parada que a gente... Mano, a gente tem que ver, porque tipo, como os zumbis não atacam a gente... E se tiver spawn aqui nessas portas, véi? Ai, fodeu. Ah, uma porta pra outras portas, entendeu? Mano, tem que fazer um crawler bem lentão pra poder abrir as portas, porque se os zumbis subirem aqui, fodeu. Já tô sem bala de novo, viado. Eu tô com uma arma boa, deixa eu matar. Tá massa, tá valendo. Não é do BO3, mas é a farma mais clássica. Não é do BO3, né? Falando isso, coloníssimo tem, viadinho. Eu tenho. Vocês não têm. Eu não tenho. Eu tenho HG-40. Acho que não tem. Pode ser que não... Não, quando esse vídeo sair ainda não tenho também, mas logo eu vou ter. Ó, fica ligado no warning aí, véi. Quando os zumbis chegam perto, hein. Ele só pode vir pra esse lugar da caixa? Essa porta que a gente abriu, pra onde que ela leva? Bom, vamos abrir mais portas pra esse lado aí, então. É uma porta de 250 aqui, eu vou abrir ela. Ah, é um perk, ó, o Flocker. Quanto? 2.000. A gente não precisa do Flocker ainda. O pior do que tem o Flocker, mano. Porque vai ter... Ó, Speed Cola, em 3 conto. Speed Cola é útil. Aqui eu não consegui abrir, ah, consigo. Ou não, consigo. Mas é 1.500, eu não tenho. Deve ser o Jugger. Muito bom que tem hitmarker, hein. Adoro mapa de discussão, não tem hitmarker, véi. Eu também adoro. Terk devia ter aprendido, né, véi. A gente só abriu pra aquele lado lá. Porra, mais nada. Só pra aquele lado lá, já aprendeu. Ah, é? Eu sou obrigado a lembrar desses detalhes, Jash, porra. Entendi, tá aí todo comentando que é um detalhe importante. Ah, daqui tá muito fácil por enquanto, mas eu tô sentindo que lá pro round 10 a gente tá fudido já. É que os zumbis não tão nem correndo ainda, né, mano? Será que tem pra que a punch, mano? Os zumbis não se importam com a gente, cara. Não tem que fazer crawler, vocês entendem isso? Tem que achar double tap. Peraí, 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 peraí. Não atira mais, não atira mais. Não, mas se eu tô falando pra fazer crawler, abriu o mapa, porra. Dá pra atacar a granada lá embaixo? Isso. Obrigado, pô. Permitido. Ah, olha o tanto de zumbi que tem lá, você quer mandar granada ali. Eu quero mandar granada ali. Porra, Ayashi. Nossa. Ah, vocês mandaram duas granadas? Eu mandei só uma mão. Ah, de novo, vai dar merda. De novo. Ficou, ficou. Ó, relou, vambora, vambora. Corre, corre, não perde tempo. Bom, vamos abrir o lado de lá, então. Termina a hora de abrir o lado de lá. Ah, 1.500, tá, gastei. Aí não tem. Gastei. Pronto. Vou abrir essa daqui, né? Deve ser outro perk. Mule kick. Mule kick. Que é dois conto, cuzão. Ah, tá bom. Eu fico sem arma, tomo no cu. Não, pega aí. É o jeito. E pega aí, filho. Já tô quase sem munição de famaz aqui. Colô, não vem aqui do outro lado quanto é arma. Eu vou abrir aqui para esse lado. Eu vou abrir aqui, para esse lado. Eu vou abrir aqui. Abrir você não quer não, né? Mesmo esquema. Cada porta, abrir outra porta. Deadshot. Entendi, o Hayashi travado. Não tô te ouvindo no TS, Hayashi. Milão, o Hayashi ficou quieto. Você não está no TS, o Hayashi. Por favor, quem é o cara que tá precisando recarrega? Muda de arma que tá na mão aí, cara. Tá chato esse cara gritando lá, o Emo. Puta que o pariu, hein? Ele grita, ele é meio gritando. Porra, esse resolve a vida aí que o Crawler tá chegando aqui, hein, cuzão. O Crawler tá vindo, cara. Na verdade, um, dois. Ué, agora é ele que tá gritando. É ele que tá gritando. Calma aí, fica parado. Grita, filha da puta. Ó, o Crawler tá aqui, Hayashi. Cadê você? Eu escutei ele gritando que deu merda no snowball aqui, ó. Deu merda no snowball. Bota o mic no headset aí, só pra você dar o ar da graça. Depois você vai testando o snowball. Acertando. Alô, consertei. Ah, ó, vai começar o round. Já ouvimos. Nossa, vai zoar a porra toda na gravação, hein. Fica esperto. Ih, acho que eu caí. Connect Interrupted. Travou, travou. Eu fiquei muito tempo minimizado. Ah, Hayashi não fez isso. Caralho, tô falando que esse setup tudo zoado, me zoando a vida, porra. Porra, mas você sabe que não gostou. Esqueci completamente, cara. Eu não lembrei, porra. Eu crachou meu jogo, a gente vai ter que recomeçar. Que dá gravar improvisadamente, entendeu? Então, porra, só por causa disso vai lá buscar uma coca pra mim, vai. Ah, vou buscar um teu todo de novo. Vai logo, cria essa porra. Já chamei vocês dois. Só você pra me fazer recomeçar esta porra, seu Hayashi. Uma vez eu fiz e me xingaram, por que que ninguém vai xingar o resto? É, eu tô xingando esse arrombado de merda. Porque eu mando na porra toda. Manda no meu pão, teu cu que cê manda. Ah lá, voltei fodido na vida. Ou é, agora alguém não é rosa, não. Ninguém, é todo mundo branco de novo. É, tá todo mundo branco. Agora cês tão brancos. Ah lá, ah lá. Falei. Agora, ó, vamos começar a abrir no lado de cá. A gente já sabe os porra que tem lá. Eu quero achar o Double Tap. Fechou? É nóis? De cola é importantíssimo, filho. É o porra mais importante, ó. Não, não, não. Atira daqui, cara. Vamos economizar bala. O que que cês acham? É, eu acho legal deixar ele subir a escada, na moral. Deixa ele chegar mais perto. Vamos faquear. Vai demorar. Deixa eu descobrir. Eu tenho que sentar um botão pra facar. Vai, não tá no V, mano. Tá, vai. Dá pra se faquear no V. Eu vou ficar sem poder mexer no mouse, mas não mais. Dá o pau. Dá o... A gente, eu e o society garantimos a tua vida. Faz isso agora no primeiro. Você arruma aí, mano. Você arruma aí, mano. Você arruma aí, mano. Você não tá entendendo. Eu não tenho lugar pra botar botão próximo, mano. Os únicos que tem são... Eu falho. E pra você usar a porra do teclado, que é mais também o teclado gaming. São um numpad, tá ligado? É o teclado numérico. Mas aí, o jogo não reconhece, não funciona. Ó, cada um dá uma facada. Vamos parar de cozinhar, sim. Vamos dividir esses kills aí. Vocês dois já mataram. Vai minha vez. Eu não consigo nem ver, cara. Ó, aquele aqui. Cada um dá uma facada. Mentira, eu tô vendo, mas não funciona. Vai, acho que tem o próximo. Você tentou roubar, né, seu Hayashi? Aqui, Coloro. Sai da fila. Você aqui é meu. Sai que é meu mesmo. Caralho, meu amigo. Estão deixando os caras chegando aí. Tem do outro lado. Quase que a gente perde um rodinho. Você vem de mano. Porra. Sai que agora é meu. Tem um zumbi. Só dá um drops aqui em cima, né, velho? Provável, né? É, vamos deixar drops. É, no round 2 dá pra fazer ainda. Dá uns tiros e bota. Abre lá, abre lá. Já? Abre aí, tem dinheiro. Ó, primeiro não precisa que é deadshot. Já abre a próxima porta lá. Então, vou gastar o meu, hein. Não, milão. Eu não tenho milão. É, o Hayashi vai botar. Ah, não. Você que tem mais ponto? O Hayashi, o Hayashi. Não atira, cara. Não é? Tô matando pra casa? Tá matando. É um tiro só, mano. Tô fazendo um ponto às minhas custas. As suas custas? Não, as minhas custas. Eu que tô gastando a munição. Aí vocês vão e me dão instint. Ficam aí me copiando. Claro, para, para. Para que eu não para. Para que todo mundo para agora. Vamos se respeitar. Pegar aquele varado ali que não tá ficando mais. Não tô desrespeitando ninguém, não, mano. Só tô fazendo ponto, velho. Tá muito desrespeitado você. Tá desrespeitado. Entendi. Ó, tô chegando aqui. Cada um faz mil pontos aqui. Rapaz, eu tô com o som do jogo muito alto. Opa. Ó, sem egoísta. Ah, isso é muito injusto para mim. Porque eu tenho que tirar o dedo do mouse para dar facada. Eu não vou matar ninguém. Dois tiros e uma facada. Tiro de uma puta. Ficar esperando é cozinhar. Isso é horário. Para, sai do meu zumbi. Eu não consigo dar facada. Eu vou matar todo mundo. Olha, está aqui. Eu pegamos, está aqui. Eu tô cagando. Não, está aqui. Está aqui, velho. Está aqui, está aqui. Espera aí. Por que você toma o zumbi? Vai todo mundo ao croto. Porque vocês estão sendo prisão comigo. Não, toma, velho. Para que estragar a brincadeira dos outros? Outros, cara. Não sabe brincar mais com o play. Olha, você tem mais ponto que eu, seu arrombado. Claro, nada mais justo. Nada mais justo. Meu pão no teu cu. Aqui, abre a porta. Eu já abri uma porta. Você nem fez o arrombadinho. Vai lá, abre a porta. Eu não tinha ponto para abrir a porta. Abre lá, porta. Abre lá, porta. Reta, reta, reta. Isso, garoto. Qual é a daí? Qual é a daí? Lamin up. Lamin up. Vou abrir o daqui. Abre aqui, abre essa daqui. Double tap. Achemos. Já estão abertos? Já dá para comprar? Já. Já dá para comprar? Já dá para comprar. Só que esses dois compram mais rápido. Já está meio lagandinho, hein? Ah, estou na tua imagem aqui, mano. Eu sei de melhor de mostra. Vem essa bosta. Não, não, não. Vem com uma sniper aqui. Vamos fazer a técnica. Usa a tua sniper. Tu pode. Deixa só o hatch a sniper. Por que? Ele está tomando culpa. Ele está fazendo uma hit kill. Ele não faz a facada. Eu estou só nos headshots aqui, vagabundo. Mas vai passar um monte. Estou com o seu belíssimo mouse Microsoft aqui, vagabundo. Esse mouse aí que eu estou ouvindo o clique daqui, no quarto. Eu vou cuidar aqui atrás já. O pior de tudo aqui não é o mouse não. O mouse pad, velho. Esse mouse pad aqui. Já estou aqui atrás. Vem para o meu lado. Isso. Cuida do teu lado. Cuida do teu lado. Ah, matei nos tiros. Obrigado, gente. Não foi para o mal. Muito obrigado. Você acabou com todo o esquema da esquematização do esquema. Eu acabei com o esquema esquematizado. Que pariu, velho. Vamos tentar o ovo crawler na próxima. Ah, aí tem que dar o fim de dive, mano. Faz aí. Faz aí, Rai. Você que está cheio de botões aí. Não sei nem fazer, velho. Não tem não. Eu estou zoando. Ih, mas você corre para caralho agachado, mano. Olha. Sério, hein? Entendi. Vamos tentar agachar. Olha, eu estou andando. Ó, vou correr. Ah, lá, 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 lá. Ele fica correndo um tempinho. Ó, ó. Ele corre um tempinho. Ele corre um tempinho. Faz isso. Ó, ó. Ó, corre e agacha. Viu? Ele até levanta a arma. Ah, mas é só com a pistola. Não. Ele levanta a arma. Olha o zumbi vindo aí, mano. Fica aí brincando de agachar e levantar. Preciso de arma, viado. Porra, dois... Claro, eu vou jogar uma granadinha aqui, na moralzinha. Só pegar um ponto. Boa. Caralho, a granada atrasa eles. Caralho, a granada atrasa eles. Estou só errando um tiro, viado. Foda-se o headshot. Vamos passar uns ali. Caralho, barulhinha da arma pra caralho. Só sete. Vai pro teu lado. Vai pro teu lado. Passou ainda não. Deixa da warning aí. Porra. Cuida dos daí que eu estou cuidando. Cara, tem barulho de headshot. Que delícia. Bonjão. Tem drop. Tem drop. Boa. Pistoleba. Pistoleba. Vai chegar. Vai chegar. Socorro. Colega, avisa. Não deixa eu chegar perto não. Tá, tá. Não passou mais? Tem mais? Não. Passou. Passou mais um. Vai chegar já já aí. Pô, o hitmark é meio bugado lá fora, lá longe. Nossa, dei um headshot só. Outro, gente. Outro, outro aqui, ó. Não pega, não pega. Gastar uma boa. Eu estou fazendo uns pontos aqui na pistola. Acho que foi, hein. Deve ter um vindo aí. É crawler, é crawler. Ah, ô, ô, quatro mil, vai lá e abre a porta de dois. Verdade, quatro mil. Vamos ver. What the fuck? Ficou grande. E o crawler? Tem crawler ou não tem? Ah, aqui é pra ir pro outro lado. Tem, tem, tem. Ih, meu Deus. Mata lá, mata lá, mata lá. Meu Deus. Três mil. Vamos perder, vamos perder. Três mil? Mata aí, colono. Não, é um crawler. Ah, tá longeão, tá longeão. Não, não tá longeão. Vou ter que matar. Mata, mata. Não, mata aí. Não, espera, espera. Ah, eu venho aqui fazer o ponto, velho. Mas é muito fome, meu. Ué, você que é assim. Ele é muito fome, velho. Ele é seu papel hoje. Eu aqui cuidando. Cuidando, aqui cuidando. É, lá a gente dá a volta. Tem alguma coisa pra ativar ali, ó. É, tem uma ponte lá. Será que é pegar a ponte aqui ou não? O botão deve ser o Bible End. Vamos fazer uma volta inteira. Deve ter um End, mano. Quanto é que é o último lá, o mais caro? Três mil. Aí, para de sniper aí. Ué, filho. Realmente o mapping que o sniper realmente é útil. Esse barulho de headshot é muito bom. Olha o de colono que tá atirando, cuzão. Ué, qual o problema? Quanto é que custa isso aqui? Três mil. Eu tô com uma MP63. Não, eu sou sete. Fal. Ah, só que eu acho que é do MW1. Não é do B3. Eu tenho a do B3. Eu tenho. Ah, o reload é igual do MW2. Eu não sei se tem no MW1, se é igual. Caralho, maneiro ficar enlipando aqui. Gostei. Eu tô vendo, Jotô? Tá lá do lado do porta. Ah, tá ali do lado. Na lateral aqui, ó. Pô, mas faz barulho de headshot e as cabeças não explode. Mas qualquer tiro que tu dá na cabeça, ele faz barulho. Eu tô sem munição, gente. Precisamos do... Ó, vamos juntar as um B3 que eu preciso do Max Zero. Ah, eu tenho dois B3. Eu vou comprar o Double Tap, na moralzinha. Eu vou comprar uma outra arma aqui só pra garantir, velho. É 3 e 500, cuzão! É 3 e 500, eu vou olhar roubalheira. Que fode. Eu peguei arma que você adora, Sérgio. Tem uma bota... Nossa, como é que você fala que você era um site aqui, é ótimo, velho. Mas é perfeito, é você que é um merda. Não entende nada de código. Ele tem obstrução, velho. Se ele não tivesse esses dois negocinhos ao lado da mira, ele seria muito bom. Isso aí já tira um pouco da visão. Ah, você é fresco. Ah, você é fresco.